Olá, tudo bom? Como vai você? Eu tenho uma coisa pra te dizer Que bom é tê-lo como irmão Prazer, satisfação Agora eu quero compartilhar De uma educação que é pra salvar Então abre seu coração E cante essa canção Eu curto viver, eu curto sonhar Eu curto amar as pessoas ao meu redor E assim, espalhar Essa força que nos faz cantar Eu curto educação Adventista Eu curto viver, eu curto sonhar Eu curto amar as pessoas ao meu redor E assim, espalhar Essa força que nos faz cantar Eu curto educação Adventista Olá, tudo bom? Como vai você? Eu tenho uma coisa pra te dizer Que bom é tê-lo como irmão Prazer, satisfação Agora eu quero compartilhar De uma educação que é pra salvar Então abre seu coração E cante essa canção Eu curto viver, eu curto sonhar Eu curto amar as pessoas ao meu redor E assim, espalhar E assim, espalhar Essa força que nos faz cantar Eu curto educação Adventista Eu curto viver, eu curto sonhar Eu curto amar as pessoas ao meu redor E assim, espalhar Essa força que nos faz cantar Eu curto educação Eu curto educação Eu curto educação Adventista